Você sabia que um tatuzão de mais de 3 metros de comprimento e que pesava uma tonelada e meia já viveu no Brasil? Os tatus gigantes, eles tinham o tamanho de um fusca e viveram em terras brasileiras há 2 milhões de anos atrás. Principalmente onde hoje é o Rio Grande do Sul. Já deviam tomar chimarrão naquela época. Eles são conhecidos como gliptodontes e são parentes dos tatus modernos. O mais legal é que a cauda desse tatuzão, ela tinha espinhos na ponta, como se fosse uma arma medieval que ele usava pra lutar e pra se defender. Agora, o que chama a atenção é que muitos fósseis desses animais, eles são encontrados junto com crânios humanos. O que sugere que a gente caçava esse bicho pra comer a carne e usava a carapaça dele como abrigo. Aliás, a interação com humanos e as mudanças do clima na Terra são os responsáveis pela extinção do tatuzão gaúcho. E aí, biologia é ou não é um tesão?